Essa dica é pra quem faz biscuit, então vem comigo! Primeiro eu vou pegar aqui a cabeça em biscuit Depois eu vou pegar o Ecolapis Grafite Sparkle da Faber-Castell E vou fazer os esboços dos cílios Feito isso, eu vou pegar os Ecolapis Super Soft, cores neutras Vou utilizar aqui a cor 712 E agora eu só venho pintando esses cílios Se você quiser, pra ter uma precisão ainda maior Você pode remover os olhinhos Pintar aqui o restante E depois é só colar o olhinho novamente E fica desse jeito Essa dica é ótima se você não tem muita firmeza nas mãos pra pintar com pincel Lembrando que após finalizar a peça É sempre importante passar um verniz fosco pra que essa pintura dure anos E aí, o que você achou do resultado? Deixa aqui nos comentários 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 Obrigado.